Boa noite a todos, em nome do nosso deputado Pedro Louros, um saludo a toda a mesa. Eu pedi para um amigo pastor aqui de Esperantinópolis, não vou falar o nome porque eu não pedi permissão a ele, algo da Bíblia para eu falar hoje, para iniciar minhas palavras. Ele mandou para mim o seguinte salmo, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Eu não tinha aberto ainda a mensagem, eu disse eu vou abrir e Deus vai me instruir e vai me orientar o que eu tenho para falar para o povo de Esperantinópolis. E é justamente isso daí, é muito fácil de conhecer, quem conhece a história do Aluizinho, quem conhece a história do Dr. Raimundinho, é fácil de dizer se nós dois somos homens do bem ou homens do mal. Toda Esperantinópolis conhece essas duas pessoas, toda Esperantinópolis sabe com quem nós estamos lutando, toda Esperantinópolis sabe a nossa história e é com essa nossa história, Aluizinho. Como os outros colegas chamavam ele para vir para cá, eu acho que seria bom, né? É o Máquina e o Estrela juntos. É garantido, tá na cara, a mudança, todo mundo tá sabendo, como é de confiança, e não tem jeito, coisa é ele que o povo quer. Vamos, Aluizinho, vamos, Aluizinho, vamos, Aluizinho. Vamos, Aluizinho. Aqui é a livra, meu amigo. Aqui é a carreira, minha continuação. Aqui é o homem a favor, esse mudou a história. É pará, 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 pará. E estamos juntos, negada. E estamos juntos, negada. Eu vou ser rápido, Aluizinho, porque em respeito à população, em respeito às pessoas do interior que vão retornar para suas casas, E aqui eu quero agradecer a todos que vieram, todos que responderam ao chamamento meu e de Aluizinho, dos presidentes, dos partidos. E dizer a vocês que nós estamos aqui hoje, nesta conversão, felizes, porque nós fizemos uma união, e esta união foi para o benefício de Esperantinópolis. Como bem aqui falou nosso deputado Antônio Pereira, da grande dificuldade que é a vida de um vereador. Aluizinho, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. E eu só fui entender o papel de um vereador quando eu fui prefeito. Estão aqui vários vereadores que trabalharam no meu mandato. E neste mandato eu percebi, viu deputado Antônio Pereira, o tanto que a população vai atrás do vereador. E o vereador é o elo principal. Quando uma pessoa sente uma dor de barriga, quando a pessoa tem necessidade de fazer algo na sua rua, na sua casa, ele vai primeiro no vereador, e o vereador vai atrás do prefeito. Então vocês escolhem bem seus vereadores, escolhem bem seus candidatos, procurem saber a história dos vereadores. Não só os que já são candidatos, mas os que estão também querendo ser. Estou aqui me referindo a todos os que hoje já podem ser chamados de candidatos. E pela história que o nosso amigo Gilson falou.